Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha e, para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascoal, a Duda, a Madu, a Bruxinha, sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui nesse canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver uma notícia especial, tá? Uma notícia especial para a sua vida, para o seu caminho, que vai trazer uma felicidade, um otimismo, uma esperança para a sua vida, ok? Então, vamos ver que notícia é essa, que revelação. Situação de número um é a nossa concha, com esse baralho que chama Fairy Tail Lenormand. Opção de número dois, Ponta de Quartzo, com esse baralho amarelo que chama Tarot Rei. E a opção de número três, que é a Hematita, com esse baralho roxo que se chama Legramonte Lenormand. Ok? E eu também vou tirar uma ou duas cartas do Sibila, que também é um baralho cigano. Tá bom, pessoal? Então, se conecta antes com a sua espiritualidade, para você receber a indicação da tiragem correta para você. Pode escolher mais de uma, mas sempre absorva apenas aquilo que realmente ressoa com o seu coração, ok? Então, eu vou começar com a situação de número um. Opção de número um, nossa concha. Vamos deixar aqui do lado. E vamos ver, então, que notícia especial é essa. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já aproveita aí, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Olha as cartas virando aqui. Então, se você gostaria de passar por uma consulta particular comigo, você pode me mandar mensagem, né? Clica no link e vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. Se você está chegando agora, aproveita também para você assistir aos outros vídeos do canal com temas variados. Então, vamos lá, já está bom. Então, vamos lá, já está bom. Perfeito, uma notícia especial. E a gente começa, inclusive, com a carta das notícias, que é essa carta da carta aqui, do envelope, da correspondência, né? Assim, provavelmente, vocês que escolheram a opção de número 1, vocês vão receber um comunicado, uma correspondência, uma mensagem escrita, um resultado, um convite, uma convocação. Vão ser chamados para alguma coisa ou vão ver o anúncio bacana de alguma vaga de emprego, um anúncio para você se candidatar a alguma coisa. Isso aqui também pode ser o resultado de um processo seletivo, pode ser que você tenha passado numa entrevista que você fez recentemente. Então, a notícia aqui dessa tiragem é, você vai receber um comunicado. Você vai ver alguma coisa escrita ou você vai receber essa coisa escrita ou você vai ver isso em algum lugar, o anúncio disso em algum lugar. Você veja aqui que é uma correspondência que está dentro de uma cesta, tem um lobo aqui. Então, é alguma coisa que ou alguém está preparando para você, esse alguém, inclusive, pode ser uma entidade do plano espiritual, um mentor seu, um guardião. Ou pode ser uma pessoa que te conheceu, que nem eu falei numa entrevista, num lugar, num local, num espaço em que você esteve. E você, talvez, seja chamado ou chamada para participar de alguma coisa, tá bom? Então, se não chamarem você para nada, então é alguma coisa que vai partir de você no sentido de um anúncio que você vai ver em algum lugar. Alguma coisa que vai chamar a sua atenção, alguma coisa escrita que vai chamar a sua atenção. Para muitos de vocês, para você se inscrever, talvez para um curso. Aqui nós temos a carta dos livros também. De repente, você se inscrever num curso, ou se inscrever num vestibular, num processo seletivo, tá? Ou alguma coisa mais gratuita. Mas é algo que realmente vai chamar a sua atenção. Fiquem de olho aí em e-mail, WhatsApp, na caixinha do correio mesmo. Se você usa as mídias sociais, as redes sociais, fiquem de olho, porque às vezes aparecem algumas coisas anunciadas, né? E nada é por acaso. Por mais que o YouTube, o Instagram, o Facebook utilizem algoritmos, né? Com relação àquilo que é do que você pesquisa, a sua área de interesse, nada é uma coincidência. Então, às vezes, tem ali embutido naquele algoritmo alguma coisa que vai fazer sentido para você. Tá joia? Então, fiquem de olho em coisas escritas, assim, mensagens escritas. Essa carta da cobra, a respeito de uma notícia aqui pra você, fala pra você tomar cuidado, tá? Tome cuidado com... Tome cuidado com pessoas que ocupam uma posição de autoridade. Tome cuidado com pessoas que podem ser, por exemplo, um líder do seu trabalho, um gerente, um chefe ou uma chefe. Aqui, inclusive, tem uma energia feminina, tá vendo? Uma rainha de paus. Então, tome cuidado com pessoas que, numa escala, estão num nível superior, assim, de autoridade em relação a você. Pode, inclusive, ser um membro da sua família, mãe, pode estar representado aqui. Por que que tá pedindo pra tomar cuidado? Porque, aparentemente, você tem que tomar cuidado, na verdade, com a sua postura perante essa pessoa. Porque, às vezes, vocês se colocam numa posição de inferioridade. Tá vendo aqui essa cobra, que ela é muito maior que esse... Acho que é um esquilo aqui, não sei exatamente que bicho que é esse. Eu acho que é um esquilo. E você se coloca muito, assim, numa posição inferior a essa pessoa. Mesmo que essa pessoa ocupe um cargo superior ao seu, por assim dizer, você, às vezes, cede muito a algum tipo de, talvez, provocação dessa pessoa ou algum mau hábito dessa pessoa. Às vezes, essa pessoa tem um hábito, assim, errado de fazer as coisas e que te prejudica. Só que você releva, você tolera alguns maus hábitos de alguma pessoa que tem um cargo superior ao seu. Ou do ponto de vista social, familiar também. Ok? Então, fiquem de olho nessa questão aí. Porque pode ser que você, como eu falei, você tá cedendo. Você tá se colocando numa posição e permitindo que alguma pessoa passe por cima de você. Né? E isso não é legal. É bacana você começar a impor alguns limites, né? Impor alguns limites aí pras pessoas. Tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho aí nesse tipo de situação. Porque mesmo que, assim, exista um rigor, mesmo que essa pessoa, sei lá, mande em você, por exemplo, assim, tem coisas que tem um limite. E isso é um recado, assim, pra alguns de vocês. É uma notícia pra alguns de vocês. Porque tá na hora de você começar a mostrar, né, até onde vai a autoridade de alguém na sua vida. Tá certo? Essa carta da cruz, como notícia, fala pra você que... Aqui, inclusive, tem a energia de um anjo, tá vendo? Um ser das hierarquias de luz. Essa notícia vem diretamente de um ser das hierarquias de luz pra você. Aqui tá sendo dito que você está prestes a alcançar algum tipo de vitória. Algum tipo de triunfo na sua vida. Pode ser, inclusive, que essa mensagem aqui, esse negócio escrito, que vai ser um convite ou um anúncio, ou alguma coisa, uma convocação, algo do tipo, vai gerar esse triunfo, esse sucesso, esse êxito na sua vida. Tá? Então, você está prestes a alcançar uma vitória, tá? E aqui, pela carta da cobra também, e a carta da cruz, fala que essa vitória, pra muitos de vocês, ela é bem sofrida. Ela foi muito difícil até aqui. Você teve que carregar muitas cargas. Você teve que superar muitos processos kármicos, muitas dificuldades pra alcançar esse sucesso. Esse triunfo é essa vitória, mas você vai alcançar. Isso que é interessante. Inclusive, deve ser até por conta disso daqui, porque quando você alcança uma vitória, isso envolve um mérito. Então, diante das hierarquias de luz, você é uma pessoa que tem muito merecimento, muito mérito. E pode ser que essa figura aqui, que eu falei que é meio superior a você, não veja seus méritos. É uma pessoa, assim, que te meio que menospreza, ou... Por isso que eu falei, pode te colocar num patamar de inferioridade, de uma maneira muito ardilosa, muito maldosa. Por isso que você precisa impor, pra quem ressoou com isso, né? Impor alguns limites pra essa pessoa, pra ela aprender o lugar dela também. Porque essa pessoa aqui, mesmo que ela seja o seu superior ou a sua superior, é uma pessoa que tá passando dos limites com você. Então, fiquem atentos a isso, porque vocês não merecem algum tipo de tratamento que essa pessoa te dá. É um tratamento negativo. É um tratamento, pra muitos de vocês, eu diria até que maldoso, da parte dessa pessoa aí. Tá? Então, não deixem isso acontecer. Não importa que tipo de cargo que... Não importa quem essa pessoa seja. Pode até ser sua mãe, por exemplo. Então, vai precisar impor uns limites, umas barreiras aí, né? Na linha de baixo, a notícia que o Guaralho tá falando é a carta do livro. A carta do livro também fala sobre sucesso. E, aparentemente aqui, principalmente pra quem tava cobiçando fazer um curso faz um tempo, só que não tinha tido, até então, não estava com os recursos financeiros pra isso, vai surgir a oportunidade de novo de você fazer esse curso e você vai se dar muito bem. Inclusive, esse curso, ele faz parte do seu propósito de vida. Por isso que, pra muitos de vocês, é um desejo forte, pulsante do seu coração. Então, se era, por exemplo, um curso muito caro, um curso que você não tava conseguindo pagar anteriormente, agora você vai achar recursos pra isso. Você vai conseguir. Você vai ter uma chance. De algum modo, você vai ter uma chance de fazer esse curso. Principalmente vocês que queriam há um bom tempo. Tá? A carta do livro, como notícia também, pessoal, fala de revelações, tá? Alguma situação virá seu conhecimento. E essa situação podia ser alguma coisa que tava sendo escondida, tá? De você. Pode ser uma situação envolvendo família, pode ser uma situação envolvendo trabalho. Uma situação que estavam escondendo, que tava meio que por baixo dos panos, ok? De uma forma muito misteriosa acontecendo e virá seu conhecimento. Não necessariamente é algo negativo, é algo ruim ou que tenha condições de te prejudicar, mas, de certo modo, conhecimento é poder, né? E tudo aquilo que você ignora, que você ainda não conhece, tem, assim, um potencial de te prejudicar. Então, tem alguma coisa pra algum de vocês, isso que virá seu conhecimento nos próximos seis dias, mais ou menos. E vai te dar um start, assim, vai te dar uma ideia, vai mostrar pra você alguma coisa que você não tava vendo. Tá certo? Sobre a sua vida ou sobre a sua situação. Sobre alguma coisa que te envolve. Bom, a carta da casa, pessoal, como notícia aqui pra você, está sendo dito que você, além do triunfo, além da vitória, do sucesso que a gente viu aqui que você vai atingir em algum aspecto, alguma área da sua vida, principalmente profissional, a carta da casa mostra que você vai estar num momento de bastante maturidade, de bastante preparo para esse sucesso, ok? Pra essa vitória, pra essa abundância, pra esse triunfo. E essa carta da casa também indica aqui um espaço, tá? Talvez esse espaço, esse local, esse lugar seja o seu atual ambiente de trabalho, ou algum novo ambiente que vai chamar você, de repente, pra uma entrevista, pra você participar de alguma coisa, de um treinamento, ok? E nesse espaço, nesse local, você tem um aliado. Aqui nós temos a carta do cão. A carta do cão representa amizade, fidelidade. Então, aqui você tem uma pessoa que vai apoiar o seu trabalho, ou vai apoiar suas ideias, ou vai estar do seu lado, diante de algumas coisas que forem acontecendo, tá? Então, a notícia aqui é, você tem um aliado, ou no seu atual local de trabalho, ou num local que você ainda vai conhecer. Que é um espaço também profissional, assim, pra projetos, pra criação de coisas novas, cargo, ok? Alguma coisa assim. Então, fiquem de olho, porque às vezes, quando você menos espera, existe uma pessoa que aparece, e você talvez não estivesse contando com essa pessoa, mas aquela pessoa sempre esteve do seu lado, ou finalmente você encontra alguém pra te ajudar, pra te dar um, pra indicar você, pra aconselhar você pra alguma coisa. Vamos tirar mais duas cartas aqui. Ok. Carta das mudanças. E a carta do médico, tá? Bom, pessoal, é... A carta da morte aqui, ela tá representando mudanças, realmente, que estão pra acontecer na sua vida. Então, a notícia especial é, a sua vida, a sua rotina de vida, ela vai começar a mudar muito daqui pra frente. Vai acontecer uma transformação com você. A carta da morte significa que algo, literalmente, literalmente não, mas algo morre, né, pra dar lugar a alguma coisa nova. É a grande renovação da vida, é a grande transformação da vida, então alguma parte aí, em você, no seu dia a dia, na sua rotina, precisa ser ajustado, e será ajustado. Então, a notícia aqui que o baralho tá falando pra você, é que você precisa ficar de olho, principalmente naquilo que você sente que precisa ser transformado. Que nem eu tinha falado pra você, de um comportamento, às vezes, que você acaba deixando as pessoas passarem por cima de você, ou você acaba tolerando muito a discriminação dos outros, sabe? Acaba tolerando muito os maus hábitos, né? Os venenos dos outros. Então, é o momento de você começar a barrar isso também, fazer uma transmutação disso, porque eu tenho a impressão de que vocês absorvem muito a negatividade de outras pessoas. Vocês absorvem muito a crueldade do outro, ou a crueldade que tá no ar, ou a crueldade que, às vezes, cometem com você. Então, estar no momento, é o momento de você começar a não mais fazer isso. Porque, na verdade, você absorver a negatividade de outras pessoas, os maus hábitos de outras pessoas, ou tolerar, ficar aceitando que os outros sejam maldosos ou abusivos com você, vai começar a te trazer processos psicossomáticos, doenças. Por isso que aparece aqui a carta do médico, do doutor. Inclusive, tá sendo orientado aqui, pra muitos de vocês, passar no médico, fazer um check-upzinho completo e tal, ver como é que tá a saúde física aí. Porque vocês estão absorvendo muito estresse. Vocês estão absorvendo muitos venenos, assim. Vocês absorvem muito o comportamento destrutivo de outras pessoas. E acabam trazendo isso pra sua realidade. Ou seja, você deixa, às vezes, que o comportamento destrutivo do outro te destrua. Então, fiquem muito de olho nesse tipo de coisa. Porque essa é a primeira vez que eu falo isso numa tiragem aqui, coletiva, no YouTube. Tão direto, né? Sobre comportamentos destrutivos dos outros. Não é nem seu. É do outro mesmo. É você absorvendo o comportamento do outro. De certo modo, é autodestrutivo da sua parte que você deixa, você permite, você tolera, você aceita. Entende? Então, é o momento de você não mais aceitar. De você começar a bater o pé e não permitir que essas coisas aconteçam. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a concha. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op-tchau. Opção de número 2, nosso quartzo branco, nossa ponta de quartzo. E vamos ver, então, que notícia especial é essa. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição. Diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link e vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. Se tá chegando agora, aproveita também pra você assistir, né, aos outros vídeos aqui do canal. Com temas variados. Eu vou considerar essa carta que caiu. E... E... Ok. Bom, é... Essa carta aqui pulou, né? A carta do chicote. A hora que eu tava embaralhando, ela pulou. Em termos de notícia, essa carta do chicote fala que... É... Pra quem tá num processo de conflito, principalmente pra quem tá num processo de conflito atualmente, tem algum tipo de solução a caminho. E principalmente porque esse conflito que você tá passando agora, ele tá te fortalecendo. Ele tá te trazendo poder. Ele tá gerando força e poder, energia e vitalidade pra você. Então, a carta do chicote, na verdade, vem pra lembrar muitos de vocês, em forma de notícia, que você é uma pessoa poderosa. Você é uma pessoa que tem um poder. Todos temos, né? Um poder pessoal pra ser utilizado, pra ser canalizado, pra executar e realizar coisas. Então, é pra você se lembrar desse seu poder pessoal, dessa sua capacidade de força, de realização. E principalmente praqueles que estão vivendo algum tipo de conflito, seja interno ou externo, ou com outra pessoa. Esse conflito que está acontecendo, se você souber lidar com ele de forma... Com bastante paciência, com bastante resiliência, você vai... Isso vai gerar muito poder pra você. E principalmente porque esse tipo de poder que vai gerar com esse conflito, você enfrentando isso, você... Se respeitando dentro desse conflito, a partir desse fortalecimento, desse empoderamento, você vai conseguir destravar, desbloquear muitas outras coisas na sua vida. Então, às vezes você não entende, assim, por que você tá vivendo esse conflito agora, ou por que determinada coisa tá acontecendo. Mas você está se empoderando. Pode ser sutil esse empoderamento, mas tá acontecendo. E justamente precisava disso, né? Precisava desse cutucão, esse conflito, ele pode ter sido um cutucão aí, hein? Que o universo deu em você, impulsionado por uma outra pessoa, ou interno, né? Justamente pra você, olha, seu poder tá aqui, seu poder precisa ser utilizado, você precisa fazer um resgate do seu poder. E aí, esse resgate tá acontecendo agora, ok? Pra todos vocês, mesmo aqueles que não estão numa situação de conflito, está acontecendo um resgate do seu poder pessoal nesse momento da sua vida, e é uma grande oportunidade isso daí. Tá certo? Bom, aqui a carta da mensageira, da cavaleira, realmente anuncia, vem pra noticiar na sua vida, que tem uma grande solução a caminho, tem alguma coisa pra ser aberto, tem algum caminho pra ser aberto, tem alguma coisa pra realmente ser finalmente, alguma coisa que finalmente vai vir pra você. Alguma coisa que vai aparecer no seu caminho, que você vai obter também, pode ser uma grande oportunidade que você vai obter, através, depois, inclusive, desse conflito, depois de você entendendo o seu poder pessoal. A partir do momento que você entende, a partir do momento que você define, eu vou usar isso, eu vou usar esse poder de realização, de manifestação, a carta da mensageira surge com novas oportunidades, com novas aberturas, surge com alguma coisa que vai acelerar, vai movimentar mais a sua vida, aqui tem alguma coisa acelerando pra você, tá? Esse conflito, esse conflito tá acelerando alguma coisa na sua vida, algum processo de desenvolvimento, algum processo de amadurecimento, tá? Muito assim, muito em breve você vai estar numa situação bem bacana da sua vida. Muito em breve você vai estar numa situação de plenitude, de liberdade, de realização, ok? Então, agradeça vocês que estão numa situação de conflito, agradeça pelo conflito, porque ele tá te empoderando. E vai fazer você saltar, vai fazer você entrar num desenvolvimento muito bacana de vida, tá certo? Então, tá acontecendo, primeiramente, a ativação do seu poder pessoal aqui e o desenvolvimento dele aqui nessa carta da mensageira, da cavaleira. E quando a gente fala dessa ativação, desse desenvolvimento, é porque significa que você está prestes a obter algum tipo de vantagem, assim, na vida. Você está prestes a realmente atingir um resultado especial. Tem algum tipo de resultado que você vai atingir aqui. Essa carta da chave, como notícia na sua vida, fala de libertação, de alguma coisa sendo destravada, de alguma coisa sendo liberada pra você. Tem alguma coisa sendo liberada no seu caminho. Alguma coisa finalmente sendo liberada, sendo destravada. Pra muitos de vocês, pode inclusive ser que esse conflito, você está nesse conflito justamente porque você quer alguma coisa que libere, você quer que alguma coisa se libere. Pode ser que tenha alguém aqui com quem você está em conflito, inclusive esse conflito pode ser, de repente, com a justiça. Esse conflito pode ser com uma instituição, esse conflito pode ser com uma empresa, não sei exatamente. Mas tem alguma coisa que, pra alguns de vocês, isso que está gerando um embate, uma espécie de confronto, né? Um confronto, é porque você está confrontando isso justamente porque você quer que a contraparte libere algo pra você. Algo que é seu por direito. Então tem essa situação aqui também, pra vocês que estão nisso. E a notícia aqui da carta da chave é, isso que você está lutando pra ser liberado, você está lutando pra que seja liberado pra você, vai ser liberado. Vai ser liberado. Você vai obter o que está dentro dessa gaiola, o que prenderam, o que está retido. Tem alguma coisa retida, pode ser coisas oficiais aqui, por isso que eu falei de justiça, né? Algo nesse sentido. Se não for nada do tipo, de qualquer modo tem alguma coisa a ser liberada aí pra você. Um acesso, uma permissão, você finalmente acessando um fluxo de prosperidade e abundância na sua vida. Você finalmente acessando uma grande oportunidade de trabalho. Ou você finalmente acessando uma oportunidade de viver um relacionamento, de encontrar uma pessoa bacana. Ok? E essa carta aqui, a carta do jardim, a respeito dessa situação de notícia, está falando que você está entrando num período fértil da sua vida. Foi muito interessante essa primeira carta ter saído por primeiro. Porque, assim, tudo se resume a essa situação de embate que você está vivendo aí. Tudo se resume a essa situação meio conflituosa, sabotadora, talvez, por conta do outro ali que, de repente, está em conflito com você. E, de repente, se for um conflito interno, você está justamente tentando enfrentar aquilo que te sabota dentro de você, né? E, no caso, aquilo que te sabota, provavelmente, é alguma coisa que impede você de acessar a fertilidade, a abundância. Ok? Então, aqui como notícia pra você, realmente, você está entrando num nível, assim, da sua vida de mais fertilidade, prosperidade, abundância, de coisas começando a germinar, de colheita também. Ok? Essa carta do jardim, ela é muito bonita. Porque, justamente, representa que tem alguma coisa na sua vida que está ganhando vida, que está ganhando cor, que está ganhando beleza. E é, justamente, algo que está sendo liberado aqui, ó, que vai ser liberado pra você aqui, a partir do seu empoderamento. A partir do seu empoderamento. Esse oito de espadas, ele faz uma conexão com essa carta do chicote, porque ele representa amarras, e o chicote, às vezes, também representa isso. Então, eu vejo que muitos de vocês entraram nesse conflito, seja ele externo ou interno, pra retirar as amarras. Vocês se cansaram daquilo que está te limitando, vocês se cansaram daquilo que está retendo a sua vitória, que está fazendo você preso, que está te aprisionando. Então, vocês estão entrando em confronto com isso, e é um confronto positivo. É um confronto que precisava acontecer. Pra alguns de vocês, pode até ser que essa tiragem esteja falando de um confronto que vai acontecer. De um conflito que vai acontecer, tá? Então, ou já está acontecendo, ou vai acontecer, ou é um simples lembrete pra você resgatar e recuperar o seu poder pessoal. Não ficar se limitando aqui, não ficar deixando que o seu poder fique preso. Não deixar, não permitir que as suas ações e as suas atitudes sejam bloqueadas por outras ou por você mesmo. Por outras pessoas ou por você mesmo. Essa carta da raposa aqui está falando que pra você usar esse potencial de abundância, de fertilidade, que vai começar a atuar na sua vida, aparecer na sua vida, vai precisar de planejamento. Vai precisar de estratégia, vai precisar desse poder aqui pra você realmente usar essa estratégia, usar esse poder pra você tomar as melhores atitudes e as melhores decisões. Precisa de observação, de análise. Aqui a carta da raposa, tá vendo que essa raposa, ela tá olhando pro jardim. O jardim também representa seu meio social. Aqui alguns de vocês precisam fazer uma reavaliação das pessoas com quem vocês trocam energia no seu meio social. Das pessoas com quem você tem algum tipo de envolvimento. Não tô falando aqui só de envolvimento romântico, mas um envolvimento de, assim, trocar uma informação ou outra. Até mesmo nas próprias mídias sociais. Tome cuidado do sentido, assim, pra quem que você expõe sua vida? Pra quem e pra quê? Tá certo? Pra quem e pra que você tá expondo sua vida se você usa essas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, essas coisas. Verifique que tipo de público que você tá atingindo ou que tipo de atenção você tá chamando. Ok? Porque pode ser que você esteja chamando uma atenção indesejada. Tá? Então, quem ressoou com essa informação, você já vai cair a ficha. Você já vai entender a que se refere isso. Porque você tá muito amostra. Você tá muito visível. Ok? Isso é bom. Na verdade, isso é bom. Porque quem é visto é lembrado, né? E quem não é visto não é lembrado. E isso se refere a oportunidades de trabalho, reconhecimento e tudo mais. Então, você faz bem de se mostrar, de expor mais a sua essência. Mas assim, tome cuidado com as pessoas que ficam te observando demais. Por isso que eu falei. Com quem troca energia com você. Porque às vezes você tá dando confiança pra alguém que você não deveria. Tá certo? E é algo que provavelmente o baralho tá te alertando disso. Porque essa pessoa, ela pode querer te prejudicar. Então, você pode estar dando confiança pra alguém que eventualmente venha a te prejudicar. Tá certo? Então, lembre-se assim. Você é uma pessoa poderosa. E pessoas poderosas, às vezes, são ou mal compreendidas ou invejadas. Né? É o momento de você, talvez, se conscientizar disso pra tomar algumas medidas aí de proteção, de cautela, de cuidado, né? Essa carta do sol, como notícia pra você, fala do seu sucesso. Parece que você tá caminhando pra um caminho, pra um movimento, assim, uma situação de sucesso. De você ser bem-sucedido ou bem-sucedida em alguma coisa. Tá certo? Você vai ser bem-sucedido ou bem-sucedida em alguma coisa. Lembra que alguma coisa vai ser liberada aqui pra você. Tem alguma coisa a ser liberada. Entendi. É, pessoal. Tomem cuidado. Vocês que costumam se expor muito nas mídias sociais, se mostrar muito, mostrar, assim... Tomem cuidado, principalmente, ao ficar, por exemplo, se vangloriando das suas vitórias. Porque tem alguém no seu... Alguém não. Deve ter mais de uma pessoa. Nas suas mídias sociais ou com quem você troca energia. E essas pessoas não estão nada contentes com as suas vitórias. Na verdade, essas pessoas, elas estão gorando as suas vitórias. E eu sei que é legal, né? É, assim, mostrar o seu progresso. Mostrar o que você vem conquistando. Mostrar o que você vem atingindo. Mas essa carta do pavão aqui... Toma cuidado. Porque é como se você estivesse, de repente, alguns de vocês, né? Se pavoneando demais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que tá gorando aí o seu progresso, os seus resultados de vida. Então, é momento, na verdade, de você parar um pouco, assim, com essa exposição. Continuar, lógico, buscando o seu sucesso. Buscando ser bem-sucedido ou bem-sucedida, né? Que nem foi dito aqui, estratégia, planejamento. Mas essas figurinhas aqui, ó. Esses aqui são, tipo, aqueles bons vivãs, né? Pessoas que só estão ali... Parece que buscam só os prazeres, né? Buscam só os prazeres da vida. As coisas mais superficiais. Então, pode ser que tenham pessoas assim com quem você convive. E essa é... Não, por isso que foi dito. Tome cuidado com quem você troca a energia. Porque se você troca a sua energia com pessoas que só estão procurando prazeres, sabe? Aquela coisa excessiva, fora dos padrões, né? Parece que a vida da pessoa é só isso. É só oba-oba. Né? Só oba-oba. Parece que a pessoa... A essência da pessoa é só isso. O foco de vida dela é esse. É oba-oba. Então, tome cuidado com essas pessoas. Se você troca energia com alguém assim, a energia dessa pessoa não tá fazendo bem pra sua vida. Não tá contribuindo com o seu progresso. Então, tome cuidado. Aqui veio alertas, né? Essas notícias, inclusive na situação de número um também. As notícias das tiragens de hoje vieram como alertas. Então, tome cuidado com quem você troca energia. E também tome cuidado com o progresso, as vitórias, as façanhas que vocês põem nas mídias sociais. Porque tem gente gorando isso. Tá bom? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a ponta de quartos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 3, hematita. Vamos lá, então. Vamos ver que notícia especial é essa. O que tá pra ser noticiado aqui? Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Daí você clica no link e vai abrir, você me chama, eu explico pra você como as consultas e os agendamentos funcionam. E se você também tá chegando agora, aproveita pra assistir aos outros vídeos do canal. Temos vídeos aqui com temas variados. Muito bem. Temos. Temos e compartilhamos. Carta do Moqui. Criança. Ceyanya. Certo, então vamos lá. Vocês que escolheram aí a opção de número 13, Matita, Olegramonte e Lenormand. Essa carta aqui, a carta do buquê, como notícia, fala que vocês estão perto de receber algum tipo de dádiva. De dádiva, de presente, de bênção na sua vida. Alguma coisa muito boa realmente vai acontecer com você. Muito boa mesmo. Além do que você imaginava, muito além do que você esperava. E essa carta do buquê fala de uma energia tão doce, tão sutil, tão bonita, tão poderosa. Que envolve também, lógico, a espiritualidade. Tudo que é bênção vem do divino. E você vai realmente receber algum tipo de dádiva, assim, de possibilidade, de abertura na sua vida. De chance. Aqui, alguma chance pra você se realizar em alguma coisa. É como se você fosse receber a chance dos seus sonhos. A chance da sua vida. Pra você alcançar cada vez mais felicidade, alegria, contentamento, plenitude, satisfação. Ok? Então, cada um aqui vai receber a sua dádiva na medida daquilo que tá buscando. Na medida daquilo que merece, que está pronto. Ou pronta pra receber. Tá bom? Então, tem um presente que a espiritualidade quer te oferecer, quer te entregar. Isso daqui que eu vou falar agora é pra algumas pessoas em específico. Essa dádiva, inclusive, pode ser uma gravidez, tá? Pode ser uma criança que você vai ter com o seu esposo, o seu marido, ou com a sua esposa. Ok? Sua mulher. E se não for o seu caso, se você não tá esperando uma... Não quer engravidar, né? Não quer constituir uma família nesse momento. Ou já tem, né? Uma família constituída. Aqui, essa carta da criança fala que algum novo início, um projeto novo, alguma coisa nova vai ter início na sua vida, após o recebimento dessa dádiva. Após o recebimento dessa grande chance. Tem uma energia muito positiva aqui nessa terceira tiragem, né? E essa carta da criança aqui, pessoal, também me fala muito da energia de anjos e arcanjos. Então, essa dádiva que você vai receber é diretamente das falanges angélicas. Das hierarquias de luz. Tá certo? É alguma coisa realmente que, ó... Você tá merecendo muito receber essa chance. Você tá merecendo muito receber essa oportunidade, essa dádiva. Me veio essa palavra, dádiva. Tá certo? E alguma coisa que ainda vai se desenvolver essa dádiva, essa chance. Você vai ter que trabalhar em cima dela, criar. Se for, por exemplo, uma gravidez, né? Uma criança vai ter que criar, vai gestar, vai criar essa criança. Se for um projeto, você também vai conceber isso. Após, né? A partir dessa chance, você vai conceber alguma coisa nova. Um novo projeto. Um novo eu. Tá? Uma nova personalidade. Também pode ser. Tá? Mas é alguma coisa que você vai ter que permitir amadurecer. Vai ter que nutrir. Vai ter que cuidar, criar com uma energia muito maternal. Para amadurecer. Tá? E essa carta aqui da Cegonha, além de me falar de uma concepção, de uma gestação, de um desenvolvimento, fala de surpresas. Essa chance, na verdade, que a gente começou falando dela, ela vai ser uma surpresa para muitos de vocês. Não é nada que você esteja esperando. Se não for a questão de filho, eu acho que não é nada assim que você estava esperando tão para agora. Pode até ser alguma coisa que você estava imaginando realizar. Mas talvez você não esperasse que fosse para agora. E eu sinto aqui a energia de alguma coisa que está vindo meio que rápido. Que vai te surpreender pela velocidade. Vai te surpreender por chegar justamente numa época, assim, numa situação, numa circunstância que você jamais imaginaria que você pudesse receber ou desenvolver isso daqui. Ok? Alguma coisa você vai criar que vai dar frutos e flores. Alguma coisa. Essa dádiva, essa chance que as hierarquias de luz estão enviando para você, provavelmente estão enviando porque você, justamente a sua energia, você que está assistindo esse vídeo, tem condições de multiplicar. Essa chance, essa dádiva, essa oportunidade, essa ideia, você tem mais condições de multiplicar isso e oferecer isso para o mundo. Então, é como, na verdade, a gente é interessante aqui. Na verdade, a espiritualidade vai te usar. Vai te usar como canal para alguma coisa que eles querem enviar aqui para a Terra, que eles querem criar, manifestar aqui. Muito interessante isso. Que nem no caso eu falei. Pode ser uma criança, pode ser um ser de luz que você vai gestar, que você vai gerar. Ou pode ser uma ideia para alguma coisa nova, que vai trazer muitos benefícios para as pessoas aqui da Terra, as pessoas que convivem com você. Mas você vai ser utilizado como um canal das hierarquias, um canal de luz aqui, muito em breve. Por isso que eu falei, pode ser alguma coisa que você não estava esperando por agora. Você, de repente, não estava imaginando que você pudesse dar conta disso agora. Ou fazer isso, se multiplicar e gerar recursos agora. Mas os mentores, as hierarquias, estão vendo que você tem, sim, condições. Mas, de qualquer modo, vai ser algo bem surpreendente, bem inesperado para muitos de vocês. Na linha de baixo, a carta do cão, do lado da carta das estrelas, fala aqui como notícia para você. Fala muito de você recebendo ajuda, tá? De pessoas que a sua própria mentoria espiritual vai enviar no seu caminho. Vamos supor assim. Vamos supor que você tenha um sonho muito grande de ser mãe. Só que você, por enquanto, não tem o seu parceiro para viver isso com você. Então, pode ser que justamente para essa finalidade, a mentoria espiritual envie aqui para você o seu parceiro. Para você gerar essa criança, para você gestar isso. Entendeu? Então, por isso que também vai ser uma coisa que você não estava esperando, que é surpreendente. Porque, por exemplo, você até estava querendo ser mãe, mas você não esperava ser mãe tão rápido. Então, tem sim para muitos de vocês, os mentores estão batendo aqui nessa tecla de gravidez para muitos de vocês, porque tem a ver com isso. E como são muitas pessoas assistindo, eu preciso passar essa mensagem. Se não for o seu caso de gravidez nem nada do tipo, de qualquer modo, a mentoria espiritual vai enviar anjos na sua direção, que aqui são pessoas que vão te oferecer algum tipo de ajuda, de guiança, de aconselhamento. Dependendo disso daqui que você vai criar, dependendo do tipo de canalização, de criação que as egrégoras vão enviar para você, pedir para que você faça, usar você como canal, você vai receber muita ajuda de outros profissionais. De pessoas que já fizeram isso que você vai fazer, ou de pessoas que vão agregar algum tipo de valor, de conhecimento nisso daí que você vai canalizar, tá? Então, está tudo sendo meio que orquestrado nesse momento da sua vida. Tem alguma coisa sendo muito orquestrada, muito criada, muito manipulada, assim, pelas hierarquias, pelas egrégoras de luz. Quando a gente fala que alguma coisa está sendo manipulada, pelas egrégoras de luz não tem nada de negativo nisso, tá? É uma, no sentido assim, é uma manipulação que, na verdade, é um planejamento cósmico. É isso que, é sobre isso que a gente está falando, é um planejamento cósmico do qual você faz parte. Você que está assistindo essa tiragem aqui da hematita, tá certo? E aí, é lógico que todo planejamento cósmico envolve você e mais milhões de pessoas, mais milhares de pessoas. Então, você e mais milhares de pessoas vão se unir em torno de algum tipo de propósito, cada um com seus dons, seus talentos, suas habilidades. Por isso que, daí, no caso, a carta do cão representa você conhecendo pessoas que vão ter habilidades que vão complementar as suas. Pessoas que vão trazer um novo sentido, um novo propósito para a sua vida e que vai se encaixar perfeitamente nesse plano divino, nesse planejamento cósmico, né? A carta das estrelas representa propriamente também a hierarquia de luz, as falanges, as egrégoras. Representa muito os sinais da espiritualidade que você vai começar a receber por conta dessa canalização, desse canal que eles querem que você se torne. Muitos de vocês, inclusive, já vêm recebendo esse chamado para ser canal de alguma coisa, para canalizar alguma coisa, planejar, projetar alguma coisa. Então, vocês já estão recebendo esses sinais. Agora, eles vão ficar mais intensos, tá? E vão ficar bem mais claros, bem mais nítidos daqui pra frente. Você vai começar a perceber muito mais, tá? E a carta do urso te representa. A carta do urso te representa porque aqui tem a notícia de que você se tornar um canal, você sendo o escolhido ou a escolhida da espiritualidade para ser o canal disso, pelo qual eles vão transmitir essa dádiva, que você vai receber, vai gerar muita força e muito poder na sua vida. Você vai ver como a sua força de vida, o seu poder, o seu entendimento, sua garra, sua coragem, sua determinação vão começar a se intensificar muito daqui pra frente. Por conta de você ser um escolhido ou escolhida aí da sua mentoria espiritual. Provavelmente, isso já estava planejado, já estava programado. Agora, as hierarquias de luz só vão dar o start no tempo, né? Vão ativar o cronômetro pra isso acontecer. Vão ativar o cronômetro pra isso acontecer. Vão ativar o cronômetro pra isso acontecer. Muito bem. Vão ativar o cronômetro pra isso acontecer. Mais duas cartas. Alegria. Contentamento. E um serviço. Entende? É. Exatamente. Vocês lembram daquela tiragem que eu fiz? Acho que semana passada, duas semanas pra trás, que eu usei a expressão eu vim para servir. Que eu falei, acho que era a tiragem da missão de vida lá. Do propósito de vida. Então, se você escolheu naquele tema, daquelas três tiragens, a tiragem que falava, que eu falava isso, eu vim para servir, essa tiragem aqui é um complemento daquela. Na verdade, é uma extensão. É a parte dois. É a parte dois daquela lá, da missão de vida, se você escolheu aquela, tá? Então, aqui tá sendo dito que esse seu aspecto, eu vim para servir, vai começar a ficar muito mais claro pra você por conta disso daqui. Dessa dádiva que você vai receber, dessa chance que você vai receber. E você vai se tornar o canal da espiritualidade. Você vai, na verdade, prestar um serviço pela espiritualidade em nome da espiritualidade. Não precisa ser exatamente um serviço holístico, tá? Não é exatamente isso que tá sendo dito aqui. Mas é alguma coisa que você vai fazer com essa dádiva, você vai gestar, você vai criar e que vai servir a um propósito espiritual. E isso vai gerar o quê? Muito contentamento, muita alegria na sua vida. Você vai se sentir muito bem por finalmente ter a chance de servir a esse propósito. Por finalmente ter a chance de servir a esse planejamento divino cósmico. Finalmente chegou o momento. Foi dada a largada. É isso que as hierarquias de luz estão falando. Foi dada a largada pra alguma coisa, sim, acontecer. E você tá envolvido com isso. Você que escolheu a tiragem de número 3. Então, é realmente muito bacana. Vai te trazer muita alegria. Tem responsabilidades? Tem responsabilidades. Ainda mais por ser alguma coisa que você vai fazer pela mentoria e por outros seres humanos também. Mas é uma coisa que você vai conseguir dar conta. Aqui, ó. Tá falando de um serviço, né? É como se aqui falar de uma criada. Mas é você prestando algum serviço por indicação, por sinal da sua mentoria espiritual. Alguma doação que você vai fazer. Doação que eu quero dizer, não necessariamente que você vai doar alguma coisa. Pode estar incluso também. Mas você vai fazer mais a doação do seu tempo. Você vai oferecer, ofertar os seus dons, os seus talentos e as suas habilidades para esse plano da mentoria espiritual. Todas as suas necessidades vão ser manifestadas. Você vai gerar recursos, sim, com essas habilidades, esses talentos dentro desse processo, ok? Nada material vai te faltar. Mas significa que você vai prestar algum tipo de serviço. Tô repetindo isso. Prestar algum tipo de serviço em nome da espiritualidade, desse plano aqui. Disso que vai ajudar, né? Que vai ajudar a própria humanidade, o próprio planeta Terra. Então, é algo grande, mas ao mesmo tempo é algo que você sempre esteve destinado ou destinado a fazer. É grande, mas ao mesmo tempo é muito simples. É muito possível. É muito real. É cotidiano. Vai virar algo cotidiano pra você essa dádiva aqui. Tá certo? Acho que falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op tchau. 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 E aí